Galera, o Brookhaven atualizou e ele trouxe algumas novidades Mas eu quero testar ela com vocês e mostrar alguns segredos do Brookhaven também E eu vou deixar uma das coisas mais impressionantes aí pelo meio do vídeo ou pro final E pra começar, cara, uma das coisas que mais aconteceu foi props, né? É, teve 10 props adicionais pra casa, 5 props para o mapa, adicionaram mais props E eu quero testar isso com vocês, por isso eu quero ir aqui para um lugar fechado, beleza pessoal? Então, eu quero vir até mais ou menos aqui essa grama e junto com os inscritos eles vão vir aqui comigo Ó, um dos props que veio que não tinha, se eu ver se esse daqui tinha, eu acho que esse daqui já tinha É, já tinha provavelmente, mas vamos vir aqui para mostrar Essa daqui, essas cadeiras, cara, não tinha antes, mas dá pra gente deitar aqui, ó, na espreguiçadeira E essa era uma das coisas que eu mais queria antes no Brookhaven Tem até mesmo o Puff aqui, tá? Dá pra gente ficar sentado Cara, era uma das coisas que eu mais sonhava em ter aqui no Brookhaven Até mesmo o Sofá, cara, e essas cadeiras aqui bem diferentes, tá? Tem vários tipos de cadeira pra gente Além disso, veio essas gavetas, cara, dá pra gente colocar vários tipos de gaveta E cada tempo que passa, elas vão ficando maiores Além disso, cara, teve essas mesas aqui em conjunto, tá? Caso a galera queira jantar, fazer um encontro especial Olha só isso aqui Cara, é muito top, isso daqui é pra uma mesa de família, né, cara? Dá pra todo mundo sentar aqui se eles quiserem Essa daqui tem até copo Uma tem guarda-sol aqui Além disso, cara, tem simplesmente camas Tem essa cama, essa maca aqui de hospital Essa daqui que é pra cirurgia Isso mesmo, cirurgia, galera Tem essa daqui que eu não sei por que que é Acho que é pra coisa de vacina e tudo mais E teve essa parte aqui também, cara Que eu achei muito legal, que é de malhação Isso daqui é pra gente fazer abdominal, ó Tô malhando aqui no meio do Brookhaven Isso daqui também dá pra pegar peso, será? Dá, pior que dá! Cara, eu gostei muito E pera, o que foi isso que eu coloquei? Oxi, mentira, cara Tem uma cesta de basquete Inclusive, o que atualizou, o que disseram É que a cesta agora de basquete, né A bola de basquete e tudo mais Agora, a física mudou E vamos ver o que mudou Nossa, cara, tá indo muito mais alto E não dá pra jogar em primeira pessoa Agora tem que jogar assim E nossa, cara, tá indo muito mais alto E subindo mais devagar E olha, os inscritos estão acertando tudo Vamos ver, será que eu vou acertar? Cara, simplesmente sumiu Bora, bora, eu quero testar Quero testar Ó, a minha quase entrou ali, ó Ó, nossa Nossa senhora, cara Cara, é bem mais legal isso daqui, tá Eu gostei bastante Além disso, cara Veio essas luzes, tá Então tem essa luminária aqui Dá pra apagar e desligar E a gente pode colocar em qualquer lugar Teve essa daqui também Um poste bem grande, cara Simplesmente um poste no meio do nada Esse daqui é um dos meus favoritos, cara Porque ele muda de cor Olha só que coisa legal Eu gostei bastante dessas luzes E uma das minhas coisas favoritas Desses props, cara São essa daqui, ó Dá pra colocar uma TV No meio do ar Cara, eu vou simplesmente assistir TV Dá pra simplesmente decorar aqui, ó Da maneira que eu quiser Porque eu faço alguns bugs Que tem como invadir os lugares E decorar eles Olha só, cara Tem até como colocar aqui O sofá A TV E tudo mais, cara Muito bom Mas calma Porque não é só essa TV que tem, tá Se a gente quiser A gente pode simplesmente vir aqui, ó Deixa eu colocar ela aqui novamente E mudar aqui, ó Para um computador gamer Olha só Tem microfone, teclado E dá pra gente jogar vários jogos Ó, galera Muito top, né? Vocês gostaram desse computador? Comenta aí, cara É um simplesmente computador gamer Também tem esse computador aqui Que eu acho que é mais pra trabalho, entendeu? É tipo aquele de escritório E tem uma TVzinha menor, né? E são esses os props que tem E tem um último aqui, cara Que é aqueles tipos de tanque de guerra, pessoal Olha só isso, cara Tem como a gente mirar aqui, ó E atirar nas pessoas Que é isso, cara, gente Não façam isso, tá? Tem esse daqui também Que é tipo aquelas torres Que identificam o que é que está passando Isso daqui é muito legal Para decorar aquelas torres, tá? Aquelas torres de controle Da base militar, tá? Dá pra gente fazer um RP bem legal Com isso aqui E, cara Eu acho que é basicamente isso, né? Se eu não me engano São só essas duas Esses dois props, né? Nessa parte de guerra, né? Que é uma parte que vai identificar O pessoal E um que é tipo um tanque Mas agora, cara Eu vou mostrar pra vocês A parte mais interessante da atualização Mas antes de eu mostrar pra vocês Eu duvido que você consiga Se inscrever no canal E deixar o like E, galera Eu vou mostrar também Um segredo Que dá pra combinar Com os props dessa atualização Mas antes, cara Deixa eu só pegar aqui Um caminhão pra levar todo mundo, cara Porque senão a gente vai demorar demais E, cara A gente vai pro oceano, tá? Porque, cara Lançou algo muito legal Muito legal mesmo Porque, tipo assim Galera Todo mundo sabe Que teve esse iate aqui, né? Do Brookhaven Que não dava pra gente andar nele Mas, cara A galera fazia muito vídeo E criava boatos Que a gente poderia dirigir ele E, cara Isso finalmente se tornou realidade Porque quem tiver o pack, tá? De barcos aqui do Brookhaven Consegue colocar esse iate, tá, gente? Eu vou mostrar ele pra vocês E tem um segredo dentro dele, tá, pessoal? Pra você que nunca viu esse segredo Eu vou mostrar pra vocês agora Deixa eu só trancar aqui, né? O meu barco Olha só o tamanho disso Cara, eu não sei nem como sobe De tão grande Ah, aqui, ó Nessa escada E vamos direto aqui pro segredo Que eu quero mostrar pra vocês, pessoal Ele fica bem aqui, ó É só a gente vir aqui Nessa parte de baixo aqui Já vou mostrar pra vocês Fica bem aqui, ó A gente só tem que descer aqui Nessa parte de baixo, tá? E quando a gente vir aqui no chuveiro, ó Vocês podem ver aqui Cadê, galera? Ó, ó Se a gente entrar aqui dentro do chuveiro Ó, a galera A galera veio Olha só, cara Tem aqui um segredo Simplesmente dentro do chuveiro Olha só que coisa legal É muito top isso, cara E agora vamos pra o que interessa, né? Que é dirigir É só a gente subir aqui nessa parte E a gente pode simplesmente dirigir Mas pera, pera Eu quero primeiro fazer um teste É, no iate de verdade Aqui tem um lugar secreto Vamos ver se aqui tem E, ah, pessoal Eu acho que aqui não tem esse segredo Ai! Eu acabei caindo aqui Mas, cara Era pra ter, tipo, um segredo aqui, ó Que dava pra gente entrar no lugar secreto Ou seja, nesse lugar aqui, ó Que basicamente tem um lugar secreto Mas nesse barco aqui parece que não vai ter Mas, enfim Vamos dirigir Porque eu quero ver como que ele é dirigindo, tá? Aqui até na parte de cima tem fogueira, né? Lareira, tudo mais E eu vou até colocar aqui, ó Uma música Olha só, galera O tamanho desse barco, cara É muito grande Dá pra viajar o mundo todo aqui, cara Com esse iate Muito grande Aqui, ó Eu nem fui na parte de cima, cara Eu quero ir na parte de cima Pra dar uma olhada Olha só Tem até essa parte da frente aqui, ó Dá pra gente ficar aceitado aqui nesse sofá Bem top, né? E, galera Enfim O segredo que eu ia mostrar pra vocês Que tem a ver com atualização É quando a gente vem aqui, ó Pra quem não sabe Tem esse apartamento aqui de cima, tá? Que tem dois andares, né? Nem todos tem dois andares Mas a gente tem apartamentos personalizados Olha só isso, cara Tem até piscina aqui Tem como a gente colocar Música no apartamento É muito legal mesmo, viu, gente? Mas, tipo assim Vocês já sabiam Que tem como conseguir Essa gamepad de graça? Ela é 100, 150 robux Ou 200, cara Eu não me lembro muito bem E, ó, galera É só a gente colocar Um saco de dormir aqui Por essa porta, tá? E a gente vai conseguir entrar, cara Só que tá um maior tumulto aqui Eu não sei como que a gente vai fazer isso Ó, consegui entrar E agora, cara Que a gente já tem Esses props diferentes, cara A gente simplesmente consegue decorar Da maneira que a gente quiser Antes a gente conseguia decorar Mas, tipo assim Não tinha muitas coisas boas Pra decorar Agora tem como a gente colocar Computador Academia Olha só isso Dá pra colocar uma mesinha Aqui nessa parte, galera É só organizar, cara É só organizar tudo direitinho Coloca umas luminárias Bem aqui, ó Pronto Pra dar uma iluminada No apartamento Galera, tá colocando luzes de festa Não, gente Decora direito Ó, galera Eu simplesmente coloquei Uma TV aqui, cara E agora Eu quero colocar Um sofá aqui na frente, tá Que dá pra gente Fazer as coisas melhor, né Assistir a TV De uma maneira mais legal Olha só isso, cara A gente tá conseguindo Esse apartamento aqui De cima Simplesmente de graça E ninguém consegue nos ver, ó Porque essas janelas aqui São fechadas Ó, vou colocar aqui, ó Até algumas gavetas Bem interessantes, ó Pronto Colocamos aqui também, ó Dá pra fazer uma espécie Bem legal de TV, cara E tem como colocar Piscinas Olha só, cara Tão colocando piscina aqui Por que que tem um tanque de guerra Aqui no meio do nada, cara Que isso, cara Ó, dá até pra gente Curtir aqui o computador Roblox Fortnite Jogar Minecraft Pessoal Tem até mesmo como Rodar o Roblox Studio E jogar Brookhaven Dentro do Brookhaven Tem vários joguinhos legais aqui E olha só, galera Tem simplesmente Um cara aqui Com um computador Como ele fez isso, cara Tá? Tem a tela aqui do Roblox Pera aí Deixa eu ver se eu consigo fazer isso Vou pesquisar por computer Aqui, cara Nos acessórios Oxi, cara Calma Tem como eu virar Um computador gamer Que isso? Ah, tem um computador gamer Das minhas costas Que top, pessoal Tem até como eu virar uma TV Eu acho, ó Tô dentro da TV Ó, pessoal Consegui fazer algo parecido Olha só Só que eu tô aqui em outro jogo Tower of Hell, cara Tô jogando Tower of Hell Sentado na cadeira E eu tô em cima do meu computador Que? Como eu sei? Essa daqui é a minha calça Caraca, véi Gostei, gostei Mas eu achei o do cara mais legal Yoshi O cara tá totalmente bugado Aqui em cima do cavalo Que isso? O que é que tá acontecendo? Ele bugou aqui Mas enfim Galera, vou mostrar aqui pra vocês Um segredo muito top Ele fica nessa casa aqui, tá? Que antes era a casa de Halloween E a gente tem que pegar a lanterna E descer aqui embaixo Depois disso, cara É só vir aqui, ó Nesse fogão Que aparenta ser normal, né? Mas quando a gente pula aqui dentro dele, cara Tem como a gente ficar aqui E atravessar essa parede Olha só isso, cara Tem um monte aqui de lugar, tá? E, cara, tá muito escuro Fica muito escuro sem lanterna Então dá até pra gente decorar isso aqui, ó Com luzes, tá? Dá pra colocar dinheiro aqui pra todo lado que a gente quiser E é muito legal, né? Tem até a TVzinha aqui, né? Se a gente quiser colocar a mini televisão E, galera A gente tem que vir aqui, ó Também tem um segredo aqui Nesse mapa aqui de foguete, tá? Nesse... Nessa casa aqui, né? Grandona de foguete E a gente tem que subir aqui nessa parte de cima E apertar nesse botão Aí a gente vai entrar dentro do foguete Mas quando a gente pula aqui, ó Tem vários lugares aqui pra gente subir E o que a gente vai precisar subir é esse aqui, ó A gente vê aqui, ó E tem como pular numa escada E olha só Tem essa bola aqui de diamante Eu acho que é de diamante Não sei Mas é algo secreto Azul aqui Cara, é bem bonito, por sinal, tá? Eu não sei pra que que ela serve Acho que é apenas uma decoração Mas mesmo assim Eu achei bem bonito E olha, galera Alguém simplesmente colocou essa casa de fazenda E tem um segredo nela Se a gente pegar pra aqui, cara Tem como a gente simplesmente cavar E ir para o cofre, ó É só a gente vir aqui, ó Cava bem aqui, beleza? Se eu não me engano são três ou cinco vezes Eu não lembro E depois que a gente faz isso, cara A gente simplesmente consegue teleportar Para o cofre Olha só o que que acontece Ah, cara A galera tá pegando aqui no carrinho Olha só, galera A gente teleportou pro cofre E aí é só a gente vir aqui, ó E a gente vai conseguir cavar E voltar pra lá, pra cima Galera, aqui também na prefeitura, tá? Tem um bug, tá? É um segredo muito legal É, cara A gente só precisa vir aqui, ó Atrás desse pilar E vai ter um botão verde E quando a gente aperta nele A gente vir aqui pra esse lugar Que tem dinheiro no Brookhaven, cara É um lugar que Deus deixa milionário É uma máquina Olha só isso Aqui sai o papel E aqui, ó Eles fazem o dinheiro Olha só o tanto de dinheiro Que tem guardado aqui, ó Tô rico, finalmente Além disso, cara Quando a gente desce aqui Tem esse botão verde Que nos libera pra vir pra cá E vocês perceberam De quanto a prefeitura, né O Town Hall É esquisito Cara, tem um tribunal No meio da prefeitura Além disso, cara Tem como a gente Simplesmente vir aqui, ó E vai ter uns cabelos esquisitos Eu não sei pra que serve E aqui, cara É o lugar do prefeito Quando a gente aperta nessa foto A gente pode virar no prefeito Olha só, cara Tô sentado aqui na cadeira Muito top E vocês já perceberam aqui também, cara Que o presidente, ó Tem um quadro branco aqui Que não tem nada Isso é meio estranho, né Mas quando a gente desliga A luz aqui do Brookhaven, cara O quadro aparece assim, ó Agradecimentos especiais Para, aí Tem aqui os nomes Das pessoas Que ajudaram A fazer o Brookhaven Ou a moderar, né O Brookhaven E tudo mais Além disso, cara Tem uma parte muito estranha Aqui, ó Que é uma atividade paranormal Ele fala assim Que deu algum problema A 6h28 No lugar do moço da limpeza Lá na escola E olha, cara Tem esse lugar aqui Que se a gente parar na frente dele, ó Algo estranho acontece, ó Eu não sei porque Que não tá funcionando Ah, acho que a gente tem que apertar aqui Olha só Começa a sair a fumaça E faz um barulho Eu não sei É bem estranho E aqui também, ó Tem como a gente virar Aqui, votar, né Se candidatar a virar presidente Aqui é pra pessoa votar E aqui também, ó É a parte de você Ter a carteira de habilitação, tá? Pra poder ter carro E tudo mais E aqui, cara É a parte simplesmente Que tem aqui, ó O coletor de taxa E aqui, cara Tem simplesmente um cofre Eu acho que esse daqui É, né Pro coletor de impostos, tá? E olha, cara Tem como a gente simplesmente Vir aqui, ó E pegar aqui, ó O dinheiro desse cofre, cara Que coisa estranha E aqui também tem uma parte aqui Para invasores do Brookhaven E tem como a gente virar fugitivo É só apertar aqui, ó E agora Eu digitei o meu nome E agora eu sou um dos mais fugitivos De todo o Brookhaven E olha, tá escrito assim Possivelmente Tem um hacker Do plot 13 Quê? Além disso, cara Tem as pessoas mais procuradas Aqui do Brookhaven Peraí, mas depois Eu vou testar isso daqui, hein Eu não vou esquecer disso, não E olha Nas pessoas mais procuradas Do Brookhaven Tem esse chefe Rotten E se a gente vir aqui, cara No cemitério Vocês vão ver Que o nome dele Vai estar aqui Olha só I'm a Rotten Tá escrito Rotten, cara O nome dele E uma das localizações Mais comuns De todo o Brookhaven Tem o nome dele também E fica aqui no posto Olha só isso, pessoal Rotten Robbie É o nome do posto, cara Que coisa estranha Isso é muito esquisito Além disso, aqueles fugitivos, cara Tem o Brookhaven aqui Anunciou que eles vão vender Brinquedos no Brookhaven E olha só Os brinquedos, cara São até mesmo Esses fugitivos Que apareceram lá Tem vários anúncios desses Espalhados pelo mapa Agora eu quero testar Agora eu quero testar, cara Eu vou aqui no plot 13 E falam que tem um possível hacker aqui Cara, será? Cara, eu posso Porque aqui não tem nada demais, cara Não sei o que isso significa, não Mas beleza, né, cara Eu nunca mais vou pegar o plot 13 aqui Tá maluco? E galera Se a gente pegar essa casa aqui Vocês vão descobrir algo Extremamente estranho Se a gente vir aqui, cara Vai ter como a gente subir Nessas escadas E a gente pode vir aqui Nesse quarto E vocês vão entender O segredo que tem aqui Olha, primeiro que nesse cofre aqui, cara Ele é bem esquisito, sabe? Ele fica bem aqui na parede E será que tem como a gente passar por ele? Não, não, não tem Mas esse closet é meio estranho, né? Se a gente chega aqui e pula Olha só, cara A gente começa a escalar Tem simplesmente uma escada invisível Que nos leva para esse cristal aqui Cara, é algo bem estranho Mas enfim Eu não sei nem pra que serve, tá? Essa casa é normal Só que aquela parte, cara É muito estranha Tem um cristal Eu não sei porquê E agora, cara Também tem aquela casa, cara Que é simplesmente de graça É a melhor casa de graça no Brookhaven Na minha opinião Olha só o tamanho dela E agora, cara Que o Brookhaven atualizou A gente pode testar alguma coisa Porque a bola de basquete, né? Agora a física dela tá diferente Tá indo mais alto Tacando e tal E é muito melhor Então é só a gente descer aqui, ó E aqui, ó Tem como a gente jogar basquete E, ó Vamos ver aqui Se eu vou fazer uma cesta Como é que vai ser Nossa, cara Ela tá caindo muito mais devagar Tá mais difícil do que as físicas de ano Tá indo muito mais alto Tá caindo mais devagar Antigamente era mais rápido Nossa, cara Eu fiz um ponto, gente Isso vale um like Vamos ver o inscrito aqui, ó Se ele fizer, vale like E... Eita Nossa senhora Ele fez Será que ele vai fazer mais um? Será? Ah, cara Ele errou esse Mas, ó Valeu um like, hein